Oi meus amores, tudo bom? Gente, com vocês, como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma saladinha, eu amo quando é vídeo de salada, a gente come bem, eu passo as dicas pra vocês, sei que tem muitas saladeiras que me assistem, que fizeram o nosso curso gratuito aqui do canal, eu fico sempre muito feliz de estar inspirando vocês no trabalho, tá bom? Espero que vocês gostem, então, salada de hoje é super fácil, muito legal, os clientes aprovam, eu espero que vocês aprovem também, vamos começar! Meus amores, ali eu tenho meio repolho, o repolho tava grande, repolho rende muito, não é necessário mais que meio, a não ser que vocês estejam fazendo em um restaurante que vende muito e aí você precisa de uma grande quantidade, aí você dobra todos os ingredientes da receita, tá bom? Aqui eu vou fazer só com meio repolho verde, você vai utilizar o seu ralo, adoro quando a receitinha é feita no ralo, que aí quem não tem prática consegue fazer também, tá? Só pra baixo sempre, não é pra baixo e pra cima, você vai ralar todo o seu repolho, segurando firme, começando pela ponta pra ele não abrir. Ó, é bem rapidinho, com um minutinho você rala todo o seu repolho, fica bem fininho, muito agradável pra se comer, tá bom? Ó que lindeza, gente! Minha mãe consegue esse resultado na faca, porque ela é especialista, né? Agora quem não consegue, o ralo é uma ótima opção. Meus amores, repolho todo raladinho, vamos agora partir pra abobrinha, tá bom? Aqui eu tô utilizando abobrinha italiana, minha mãe já lavou ela, nós vamos utilizar a casca da abobrinha, então ela tem que tá bem bonitinha e bem novinha. Como que a abobrinha tá novinha, Bruna? Quando ela tá bem verdinha, quando ela não tá murcha e tá pequenininha, tá? Então ó, você vai cortando em volta do miolo, o miolo a gente vai dispensar, a gente não vai utilizar. Se você gosta, você pode colocar também. Eu nessa salada aqui não gosto de colocar não, tá bom? Acho que o gosto não fica legal e fica feio. Feito isso aqui, o que a gente faz? Parte em pedacinhos pequenininhos, tá vendo? E aí a gente vai triturar o nosso triturador manual, que eu amo utilizar. E aí fica os pedacinhos bem pequenininhos, super agradável de comer, não precisa de refogar. Então é possível fazer salada de abobrinha sim, com abobrinha crua, viu? Abobrinha eu não sei hoje, né, como é que tá lá no Seasa, mas quando a gente tinha restaurante que a gente fazia compra, era um legumes que sempre tava na promoção. Sempre a gente comprava caixa de abobrinha por 15, 20 reais. Tudo deu um aumento, né, mas eu acredito que ainda abobrinha, repolho, são um dos legumes vegetais, verduras mais baratas que tem. Meus amores, pepino, tá bom? Ó, minha mãe lavou, tirou as pontinhas, o pepino você não vai cortando em volta, não. Você abre ele, tira o miolo, com o auxílio de uma colher ou com a pontinha do seu descascador. E aí você descarta também o miolo e pica em cubinhos também, igual a gente fez aqui com a abobrinha, ó, pra gente poder triturar. E gente, sabe uma outra coisa que é legal também dessa salada? Tanto o repolho, quanto a abobrinha, quanto o pepino, todos eles têm pouquíssimas calorias. Então, pra quem tá de dieta, é muito legal. Só que aqui nós vamos temperar utilizando a maionese. A maionese de boa qualidade, que é a Helmans. Vou colocar um potinho, que é pra ficar bem molhadinho e bem temperadinho. Mas, se você não quer colocar maionese, né, você pode colocar sal, limão, vinagre, azeite. Desse mesmo jeitinho que a gente tá fazendo aqui. Mas, gente, fala uma coisa pra vocês. Os clientes adoram salada que vai maionese. Tudo que vai maionese fazia lá no restaurante e acabava sempre. Era a primeira coisa a acabar. Então, vai colocando aos pouquinhos, porque é muita quantidade, não cabe tudo. Pelo menos aqui no meu triturador, que é pequenininho. E vai triturando, puxa bastante a cordinha, pra você ver que vai ficar bem pequenininho. E aí você vai colocando junto lá com o repolho, tá bom? Meus amores, olha que lindo, gente, que fica. Eu amo utilizar o triturador. Acho muito prático. Fica um corte muito agradável, muito bonito. Vou fazer com o resto aqui, então. E aí a gente já volta. Meus amores, prontinho. Olha que lindo o contraste do verde escuro com verde claro. Eu amo salada assim, monocromática, de poucas cores. Isso fica muito legal, né? Agora é só colocar a maionese e ir misturando bem, pra ficar tudo bem misturadinho, tá bom? Gente, muita gente, quando a gente faz vídeo de saladinha aqui, comenta. Bruna, por que vocês venderam o restaurante? Que pena, vocês são muito boas no que vocês fazem. Muito criativa, né? Gente, minha mãe vendeu porque... Pra cuidar da minha avó. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer há uns dois anos atrás. Minha mãe vendeu o restaurante dela. Minha avó tem Alzheimer há muitos anos. E aí, ela precisava de cuidados, né? Um Alzheimer muito avançado. Quem tem familiar com essa doença sabe como é difícil. Inclusive, comenta aqui se você conhece alguém ou se você passa por isso na sua família. E aí, foi isso. Foi por esse motivo que ela vendeu, que ela precisava de ficar em casa. E aí, a gente estando em casa, eu resolvi começar a gravar vídeos pro YouTube, né? Me apaixonei por isso daqui. Faço questão de gravar todos os dias. Sinto falta quando eu não gravo. E aí, foi isso. Foi esse o motivo. E foi daí que a gente começou a gravar vídeos pro YouTube. Tá bom? Quem não assistiu a minha história, eu já contei aqui no vídeo. Mas eu vou deixar aqui no final como indicação pra vocês também. Pra quem é novo aqui no canal, tá chegando agora e não sabe o que aconteceu. Basicamente, foi isso. Mas eu vou deixar um vídeo aqui que eu conto com mais detalhes como que era a nossa vida antes do YouTube e depois. Tá bom? Gente, essa saladinha fica muito gostosa, super molhadinha, poucos ingredientes, não tem como esquecer, tá? E você pode servir ela, pode não. Deve servir ela bem geladinha. Então, deixa sua maionese bem geladinha aí pra quando você misturar, você servir, foi um sucesso. Tá bom? Gente, olha só, eu escolhi uma vasilha oval de vidro, que geralmente nos restaurantes as vasilhas são assim. Até pra poder inspirar e facilitar pra vocês. Então, se eu colocar numa vasilha muito diferente, as pessoas podem olhar e falar Bruna, mas eu não tenho essa vasilha. É uma vasilha comum, que todo mundo tem em casa, né? Coloquei o tomate em volta, eu piquei aqui, são dois tomates, apenas de rodela. Você pica a rodela mais fina, que aí rende bastante, com dois só você já coloca na vasilha toda. E aí você coloca um em cima do outro, a beiradinha, tá vendo? Que aí dá esse efeito bem bonito. E coloca o seu repolho no meio e tá pronta a sua salada de restaurante profissional. Gente, pode fazer, os clientes vão perguntar o que que é isso, como que foi feito, porque é diferente. Então, vale a pena você fazer. Ó, igual eu falei pra vocês, a maionese já é o meu tempero. Se você não vai colocar maionese, aí você coloca limão, vinagre, sal, tá bom? Na salada de restaurante a gente não costuma colocar muito sal, porque desidrata e deixa a salada murcha. Como a salada fica exposta há muito tempo, não é legal. Tem cliente que gosta com mais sal, tem cliente que gosta com menos, então a gente disponibiliza o sal em sachê, pra que cada pessoa coloque com o seu gosto, né? Coloquei só um pouquinho de chimichurro aqui por cima, que é pra dar essa cor também, que fica muito bonito, né? Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa saladinha de hoje. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Faz no restaurante, surpreenda seu chefe, não fica só no básico, tá bom? Pede um aumento, que as coisas estão difíceis. Mas tem que mostrar serviço primeiro. Então, assiste todos os vídeos de salada aqui no canal, anota num caderninho, e todo dia você faz duas, três saladas diferentes. Que eu tenho certeza que você vai ser recompensada pelo seu esforço, tá bom? Um super beijo no seu coração, que Deus te abençoe, então. Obrigada pela sua audiência. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto essa salada, ou se foi novidade pra você, tá? Um super beijo e até a nossa receitinha de amanhã. E até a nossa receitinha de amanhã.